Primeiramente boa para nós, já estou levando o Celestino para... O cara dele... Mangostino... Já pensou na escola dessa, mano? Aff, Maria... Nós ia tumultuar ainda... Hã? Já do... Do... Atenção na trinta, ele me trancou na trinta... Então, rapaziada, como vocês já viram aí, mano, tem poucos dias para comprar uma motinha para trampar, tá ligado? Como vocês viram, estou sem moto para trampar aí, ó... Rafael vai me fortalecer com a motinha ali... Ó o Celeste... Ó o Celeste, caralho... O Celeste é doido... Nossa, mano, eu amo a XR, hein? Sério, louco... Tem que comprar outra motinha, rapaziada, como vocês viram aí... Que a... O Moganador escolheu logo a Mix... Deixa eu ver... Será que vem? Segura, Celeste! Oxi! Oxi! Tá de terceira... Tá de terceira, hein? É... Tava de segunda, doido... É o costume com a meiota, viado... Tô perdido nas marchas nessa moto... Tô perdido nas marchas nessa moto... Vai, caramba! Vamos gravar! Você consegue gravar daí, cuzão? Hein? Assim, na frontal, assim? Tô... Estica a mão bem pra trás Acompanha, caralho Se vocês quiserem ver, agora eu vou pegar a motinha aqui Não grita, deixa eu ver o que ficou Você conseguiu gravar? Não, não, você quebrou minha foto Olha a cara dele, preocupado, não quebrou não? Você é louca? Não quebrou não? Nunca? Nunca? Meu Deus Como? Fica olhando aí Calmo Aí A Riega, bicho Não, dá um salve aqui agora Olha aqui Parece que não tem medo de vigiar a garupa não, meu Não, doido Aí não passa do chão, a Riega A Riega Vamos pegar aqui o bitinho E é isso, rapaziada Que nem vocês estão vendo aí, meu Tô passando numa fase da minha vida difícil, mano Falar pra vocês É até ruim ficar falando essas paradas Mas Tem que falar Tudo não é só conta de fada, não Tem coisa ruim Mano Tá devagar, doido Bagulho Toda vez que eu vou trampar com a mão de um parceiro Com a minha Dá ruim Última vez que eu fui trampar Logo aconteceu a merda lá Que travei o motor da Mix, tá ligado? Aí depois Logo previram o que Aconteceu um acidente grave comigo Depois disso Mas nunca consegui trabalhar suave, mano Sempre uma moto quebra Um bagulho que acontece, tá ligado? Por isso Deixa eu dar uma ajudinha aqui Pra uma corrente não escapar Aqui Vou encher esse pneu aqui, ó Vou pedir pro cara aqui Se ele deixa Porque O cara é um pouquinho chucro Ó Contando mentira já, rapaz Vamos ver se vai dar bom, né, mano Enchi A moto tem uns dias a parada Não sei se era só murchas Se tem que reemendar Mas em qualquer fita Eu tenho logo uma Uma câmera Lá em casa Câmera de pneu, tá? Câmera de ar Comprei os parafusos da relação Já vou trocar Se você vai acompanhando aí E é isso, mano Mano, tá na nossa melhor fase Tamo aí Nossa, sinto saudade De um XR1, hein Pra brincar Aqui você brinca Na favela, tá? Meia alta pula demais, mano Pique no grau, tá ligado? As ondulaçãozinhas Aqui não, filho Aqui não tem ondulação, não E suave Porque se ralar essa placa do homem aqui Ele não fica bravo Mas se é louco Se quebrar Eu tô na merda E o bagulho rala muito fácil, mano Cês viram lá Mandei uns grauzinhos de dois O bagulho já foi ralando E é isso, rapaziada Temos poucos dias Para comprar uma motinha nova Viu? Sem mão na brecha, ó Não grita Nossa, foi, ó O gás Certeza que é gás Acabou, vai Acabou, vai Acabou, vai Eu te guincho Acabou, vai Eu te guincho Aí, eu acho que agora foi E aí, seu apaziada Esse é um dos motivos Que eu tava um pouco afastado Tá ligado Do YouTube Tava Meio que desfocado, mano Tava Conteúdo Pra mais não falta, tá ligado Minha cabeça é uma marca de conteúdo, mano Só que as ideias Seguinte Quando você tá pensando Um fogo Muita coisa Muita coisa É só O bagulho Não tá Não dá vontade De fazer nada Mas tamo aí de volta Tá ligado Vou Vou agendar aí Uns dias da semana Pra tá postando o vídeo Não vai ter falta E é isso Vamos pra cima, mano Esse é nosso sonho, tá ligado Sem correr atrás Mesma coisa eu digo pra vocês, rapaziada Não deixa nada pra lá Vocês não, mano Tenha fé Nunca perca a sua fé Que Sua hora vai chegar Entendeu, meus parceiros Aí, cheguei, rapaziada Atenção Olha a minha Sujida que tá Só em voada Tá no certo, Isa? Tá, o quanto parafuso? Só tem dois Olha como a geração tá Meu Deus Já comprei Que eu tinha comprado logo os quatro Olha, mano Atenção Nossa senhora Não é melhor tirar não, Celestinha, essa roda? Quer tirar esse Parafuso? Tirar a roda? Melhor, né? Falta que tu vai ter que ter que colocar, pula Vai ter que ter que colocar Não, mano Por isso que eu falei Costar aqui da parede Mano Qual motinha Será que eu pego Para a trampa? Fala aí Que o pessoal Que vai concordar Você é boa? A boa é a 125 Ou a 150 Carburada só, né? Carburada Injeição eu acho Boiada, mano Não gosto muito Para a trampa Porque é carburadinha, mano Tem uma reservona Você gira para baixo Já injeitada Não, acabou Acabou Esquece Até o socorro Reserva não Você gira reserva Já sabe Tem que ir direto para o posto É econômica Para caramba É o que eu acho Né, mano? Mano, você acha que Essa aqui está zoada Essa rosca Dessa aqui Você tem uma alta A alta 14, não? Não E é isso, rapaziada Comentei uma motinha Que eu pego Para me trampar Tenho que pegar rápido Essa moto, hein? Se você também tiver Uma motinha aí Atrasadinha Para a trampa Dá um salve Que eu vou terminar aqui E é isso mesmo Deixa aí Que não vai estar pegando A motinha E vamos chavar Vamos pegar uma motinha Vamos mandar até grau com ela Você vai ver É nóis Forte abraço Ficou com Deus Tamo junto Deixa o like Pede o like Dá o like aí, velho Se não Tá ligado Vou entrar nas ideias Vou entrar nas ideias Tchau, obrigado